O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia para 27 de agosto de 2020. Tudo bem com você? Tudo bem, eu e do outro lado. Horóscopo diário para essa quinta-feira, dia 27 do 8. Bora para a leitura, vamos ver o que os astros têm a dizer para o seu signo nesta data. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Meu cheiro de luz, gratidão sempre. Repita para você, ao acordar e antes de dormir, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre. Bora para a leitura, sem enrolação. Se caiu de paraquete, inscreve-se no canal, curta e compartilha. Que Deus possa fazer o seu dia, sua semana e seu ano maravilhoso. Que suas ações se realizem da casa própria ao novo vestido, que tudo que você deseja, você conquiste. Bora para a leitura. Horóscopo, signo, leão. Seu entusiasmo será contagiante e vai influenciar todos, todo mundo. Os ambientes ao seu redor serão gratificantemente abençoados com sua presença. Onde você passar hoje será muito bom. No trabalho, sua energia deve inspirar os colegas e você pode até servir de exemplo para eles. Olha que maravilha. Marte na casa do conhecimento, aumenta sua gana de estudar, aprender e se aperfeiçoar. Você que lute, querida. A tarde a lua dá mais estímulos para persistir e cumprir suas tarefas. Só evite assumir mais compromisso do que pode aguentar. Pense na sua saúde, zele pelo seu bem-estar, nem pense em levar serviço para casa. Meu senhor de luz, respeite o seu tempo de descanso. No amor, pode conhecer alguém, descobrir tantas afinidades, será capaz de se apaixonar à primeira vista. Já a união vai pedir um pouco mais de privacidade, sair da rotina será excitante. Mas busque um cantinho tranquilo para ficar em ações. Os desejos irão ferver. Leonino, minha Leonina, está solteiro com o pacto de bilhade amorosa, com Libra, com Sagitário, com Gêmeos e com Leão mesmo. Essa leitura fez sentido para você. Curta, compartilha, inscreva-se no canal e não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Seus sonhos se realizem, faça para você mesmo. Escolhe ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Mapa astral. Você é aquelas pessoas que sempre teve curiosidade de ter o mapa astral interpretado? Por R$24,90. Você é o que você pode ter? Sim, você pode ter agora o seu mapa astral. O mapa astral é um poderoso instrumento de autoconhecimento, capaz de realizar previsões a partir do seu signo. Das casas astrais e energia dos astros. Compreenda melhor o seu jeito no amor, em casa, trabalhe ou com amigos. O mapa astral te ajuda a responder muitas questões. O WhatsApp está na tela. Ajuda principalmente com o que você espera em relação. Tipos de pessoas pelas quais você sente atração. Os desafios que você precisa vencer. Como viver melhor no amor. Por que o relacionamento que você vai, às vezes dá errado? Ou quase sempre dá errado? As pessoas acabam brigando com você sem motivo algum. Está muito bem o amor. De repente mudou. Por que? Seus instintos e desejos conscientes. O que você projeta no mundo? Com quem você deseja estar? O que te satisfaz? Quais são as suas fantasias a dois? Em quais áreas você tem mais chance de destacar no serviço? Suas principais qualidades, perfil profissional. Atividades mais favoráveis para aumentar sua renda. Aptidão em talentos. Que você pode explorar melhor e tirar o melhor de si. O mapa astral responde essas e muitas outras questões. Seja mais feliz no amor, no trabalho e com a família. Se conheça melhor. Só assim você pode viver melhor. O mapa astral agora para o R$24,90. Não sei até quando a promoção. Eu estou com uma fila mais ou menos todo dia. Uma fila de 8 a 10 mapa astral por dia. Então é porque a promoção está muito boa. O pessoal está procurando. Eu tenho curiosidade de saber o mapa astral, mas nunca fui atrás. Então como agora está barato, posso pagar no boleto e no cartão. Eu vou fazer. Tá bom? Faça você também. Você merece ser feliz. R$24,90. O WhatsApp está na tela. R$24,90. 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 Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!